Música Você cuida bem da sua visão? Esta semana o Saúde e Bem-Estar Unimed vai falar sobre cuidados com a visão. Eu vou agora falar com a doutora Juliana que vai responder algumas perguntas sobre o assunto. Doutora, ver televisão de perto é prejudicial? O uso da televisão muito próximo não causa nenhum problema direto ao olho. Existe muito mito em relação a isso. Então, os pais às vezes chegam e falam, meu filho desenvolveu miopia porque jogava muito videogame, usava televisão muito próximo. O grau que apareceu no olho não foi por causa do uso excessivo ou do uso muito próximo do videogame ou da televisão. Mas sim porque aquele olho ia desenvolver o grau. Ou seja, faz parte do crescimento e da formação inerente àquele olho. Não foi a televisão ou o computador ou o videogame. E ler com pouca luz faz mal? Bom, prejudicar diretamente também não. Você vai causar um cansaço visual. Porque quando você lê com pouca luz, a gente precisa dar luz para gerar contraste de cores e de formatos dos objetos. Então, a gente consegue perceber melhor a letra A, por exemplo, preta no fundo branco, se tiver mais luz. Se a gente tem menos luz, tem penumbra, a gente vê aquele branco mais cinza e a gente não consegue ver com nitidez, às vezes, aquela imagem. Fica forçando o olho a enxergar numa condição que não é muito confortável. Então, você vai gerar um cansaço tanto ocular quanto visual. Porque o sistema visual é o conjunto do olho que capta a imagem com o cérebro que processa essa imagem captada pelo olho. Então, você gera uma dor de cabeça, às vezes, um cansaço mesmo. Você sente a sensação de cansaço na visão. Então, não vai causar problema direto ao olho, mas sim um cansaço visual. Que depois de você acender a luz e voltar a uma luminosidade normal, você volta ao que era. É reversível esse cansaço visual. Doutora, e quando a gente lê num carro em movimento, faz mal? Bom, aí já é um pouco mais perigoso. Porque o olho, ele tem um sistema de zoom. Como a máquina fotográfica. Ele tem um músculo que faz o zoom. Que faz com que aquela imagem foque diretamente no centro da visão, que é a mácula. Então, a gente tem que focar aquela imagem ali naquele local para que o cérebro processe aquela imagem e dê a informação do que ele está vendo. Então, o que acontece? Quando você está em movimento, você começa a forçar esse músculo. Ao invés de ele fazer um zoom uma vez, focou, deu a informação, viu e acabou. Ele vai focar várias vezes. Ele vai ficar contraindo, dilatando, contraindo, dilatando a pupila. Enfim, para conseguir focar aquela imagem. E isso gera um cansaço. Ou seja, é como um músculo normal mesmo. Se a gente ficar fazendo um movimento repetitivo no braço, a gente vai sentir dor no bíceps, né? Digamos assim. Então, o músculo começa assim. Você sente a sensação de dor. E, às vezes, fica até embaçado. O olho cansa tanto que começa o foco ficar no lugar errado e você começa a ver embaçado. É um pouco perigoso o paciente que tem algum problema de uma degeneração retiniana, periférica, que tem uma fragilidade na periferia, um descolamento de coroide, de vitro, né? Que é um gel que a gente tem no olho. Então, essa contração gera até um movimento, digamos assim, nessa região periférica do olho, da retina. E possa até predispor, facilitar um descolamento de retina. Se aquela pessoa não sabe que tem problema. Não sabe que tem uma rotura, que está, enfim, sem descolar. E, de repente, com essa questão de ler várias horas com o objeto em movimento, você começa a forçar aquele olho de forma que pode causar um problema mais sério. Então, o ideal é não ler em movimento. Ou, se for ler em alguma coisa, movimento de forma rápida. Doutora Juliana, ler torpedos em um carro em movimento também é prejudicial à visão? Bom, a questão de ler, usar o celular, a gente usa muito. Hoje em dia tem o iPhone e tudo, né? Então, esse smartphone, a gente começa a usar muito ele para e-mail, passar torpedos. Então, a gente utiliza, né? Então, a imagem, de certa forma, você consegue até aumentar a imagem. Então, o foco não fica tão fino quanto a leitura de um livro, de letras menores. Mas, o mesmo, você tem o mesmo esforço. É tanto que tem gente que fica tonto, às vezes. Depois que usa o... Já aconteceu até comigo de estar usando tanto, assim, o carro em movimento, que eu comecei a perceber que eu começava a ver alguns alos de luz. Porque a luz do aparelho, que é como se fosse um mini computador, também muito próximo, que a gente aproxima a imagem com a intenção de diminuir esse desconforto do objeto em movimento. Então, você põe muita luz dentro do olho e você fica ofuscado. Doutora, em quais dessas situações ocorre o lacrimejamento ou dores de cabeça? Bom, todas essas situações. Então, você usando muito a televisão de perto, usando o computador demais, que resseca, causa lacrimejamento, visão embaçada. Ler em movimento também causa dor de cabeça, né? Como eu te falei, força o olho, o olho dói, fica sentindo as pontadas no olho e sente dor de cabeça para o cérebro também estar participando desse esforço visual, né? De tentar ter uma imagem nítida. É como a máquina fotográfica. Tenta fotografar alguém em movimento, você mexendo sua mão, né? Fica difícil. Por mais que tenha máquinas que conseguem tirar esse efeito do movimento, mas ainda assim não fica perfeita a nitidez, né? Isso é comum também em crianças ou só em adultos? Em criança, em adultos, sempre acontece o mesmo fenômeno, né? Com certeza é a mesma coisa, a mesma queixa de irritação, de lacrimejamento, de dor de cabeça. E quando usamos o computador por bastante tempo, é aconselhável dar uma pausa? Bom, não existe um consenso que fale a respeito de ter uma hora específica de uso de computador. Hoje em dia, a gente usa o computador para tudo. Eu, na minha consulta, o engenheiro, enfim, o advogado, todo mundo usa. Agora a gente está ficando cada vez mais dependente. Chega em casa, a gente quer atualizar os e-mails, quer conversar com parentes que estão à distância. Então a gente passa praticamente o dia inteiro no computador. Aliado a isso, ainda tem o uso de ar-condicionado, que a gente fica dependente também. Então isso tudo resseca. Quando a gente está concentrado na tela do computador, a gente pisca menos vezes o olho. E esse movimento de piscar é necessário para a gente formar o filme lacrimal. O filme lacrimal, com esse movimento de piscar, você forma aquela película protetora, que é importante para manter uma visão boa e o olho não ficar irritado. Então se a gente pisca menos, a gente quebra esse filme lacrimal. A gente deixa ele menos estável, menos homogêneo. Então a gente causa irritação. No final do dia, a gente está com o olho extremamente vermelho. Dar intervalos e piscar mais o olho não vai resolver o problema. Talvez, hoje em dia, a gente perceba até crianças usando lubrificante por causa disso. Então você pega, vai no oftalmologista, de preferência uma vez ao ano, ou sempre que estiver sentindo o olho irritado também. Tenta ver com o oftalmologista um lubrificante ideal. Se realmente, confirmar se realmente aquela irritação é só para o olho seco, do uso prolongado do computador, ele de repente prescreve um lubrificante adequado para o seu problema, para o seu filme lacrimal, e aí você consegue estabilizar mais, ou seja, você consegue fazer seu trabalho, usar o computador o dia inteiro, não dá tantos intervalos, mas vai ter que instilar, pingar o colírio mais frequentemente durante o dia para diminuir essa irritação do ressecamento do olho. Quais os malefícios do uso contínuo do computador sem pausa? Bom, como eu já falei, é a questão mesmo da irritação. Porque quando a gente dá a pausa, a gente pisca o olho normal, a gente não está mais com aquela concentração, aquela atenção focada naquela tela, a gente tem menos luz dentro do olho, enfim, a gente resseca menos o olho, digamos assim, a gente dá um conforto. A pausa também, às vezes, o pessoal fala muito da parte neurológica, né? A gente sedimenta a informação melhor, a gente descansa a cabeça um pouco daquele trabalho exalcivo, a gente pode até ter menos cansaço mesmo mental no final do dia, com mais pausas. Não vai te agredir o olho, não dá pausa. Eu acho até que se a pessoa tem a necessidade de usar por várias horas o computador, use, mas tente usar um lubrificante para poder você manter o seu olho confortável durante o uso prolongado do computador. Não há necessidade de ter pausas específicas por causa do olho, né? A questão mais é manter sempre o olho lubrificado.